Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O município de Laguna, no litoral de Santa Catarina, vai ganhar o título de capital nacional dos botos pescadores. A lei vai ser sancionada daqui a pouco pelo presidente, em exercício, Michel Temer. Vamos falar com Paola De Horte, que está lá e traz ao vivo as informações para a gente. Oi, Paola. Oi, Renata. Renata, esses botos são chamados de pescadores porque eles ajudam a população local na pesca da tainha, que é um peixe típico da região sul de Santa Catarina e que é pescado entre maio e julho. Esses golfinhos, eles cercam os peixes e levam os peixes mais para perto dos pescadores. Depois, eles fazem um movimento acima da superfície da água, que os pescadores entendem como se fosse um sinal para que eles joguem a tarrafa e terminando aí a pesca. Esses golfinhos, muitos deles ficaram conhecidos entre a população local, alguns deles ganharam até apelido. O mais famoso deles foi o tafarel e eles são um patrimônio natural de Laguna desde 1997. Essa cerimônia acontece daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. E Renata, agora há pouco, às 11h30, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. Daqui a pouco, Francisco Turra vai conceder uma entrevista coletiva, junto com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também aqui no Palácio do Planalto. A agenda do presidente em exercício continua na tarde de hoje aqui no Palácio. Ele vai receber, às 15h, o presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo, Joseph Curri. E Renata, ontem à noite, Michel Temer se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado no Palácio do Jaburu. O tema foi a colaboração entre os poderes para a superação da crise econômica. O presidente em exercício, Michel Temer, convidou para um jantar aqui no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Renan Calheiros. Eles traçaram uma estratégia para a votação de projetos estratégicos do governo federal neste segundo semestre no Congresso Nacional, já que nos próximos meses o Congresso tende a ficar um pouco mais esvaziado. Primeiro por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro no mês que vem e depois, principalmente, por conta das eleições municipais, quando boa parte dos parlamentares voltam às suas bases para participar do processo eleitoral. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a meta é concentrar as votações em três dias durante cada semana. Cada um tem que fazer um sacrifício. Acho que vai ter semana que a gente vai conseguir organizar a pauta em três dias. Quando chegar mais perto da eleição, talvez, dois dias. O importante é que a gente possa produzir, ter uma pauta consensuada entre governo, oposição, entre Câmara e Senado. E acho que cada um tem que entender que o momento do Brasil hoje é diferente do que foi há dois, quatro, seis anos atrás. Nós vivemos uma crise profunda e precisamos ajudar o Brasil a superar esse momento. Entre os projetos considerados estratégicos pelo governo federal no Congresso Nacional estão quatro. O que estabelece a renegociação da dívida dos estados com a União e prorroga os pagamentos por mais 20 anos. O que desobriga a Petrobras de ser a operadora única dos postos de petróleo do pré-sal com participação mínima de 30%. E a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo como limite a inflação do ano anterior. A Comissão Mista de Orçamento também precisa finalizar a análise do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto base já foi aprovado, mas ainda faltam os destaques. Depois, a LDO precisa ser aprovada numa sessão conjunta entre deputados e senadores no Congresso Nacional. O país vive esse bom momento. Acho que isso tranquiliza a sociedade, que cobrou bastante que isso acontecesse. É um bom relacionamento entre a Câmara e o Senado e o próprio governo. Isso cria um clima para que nós possamos surpreender afinidades e estabelecer uma pauta a partir da posição dos partidos políticos. Estudantes brasileiros conquistaram o primeiro lugar na classificação geral dos Jogos Mundiais Escolares na Turquia. A equipe se despediu com 128 medalhas, sendo 57 de ouro, 32 de prata e 39 bronzes. Além da posição no quadro geral, o Brasil se destacou como campeão na natação, atletismo e karatê. O país foi representado por uma delegação de quase 230 atletas que disputaram com jovens de 40 países. Foi o melhor desempenho dos brasileiros nos Jogos Mundiais Escolares. Em 2013, a competição foi em Brasília e os brasileiros terminaram em terceiro lugar. A próxima edição dos Jogos será em 2018, no Marrocos. E começou a ser pago esta semana o aumento dos valores do Bolsa Família. O reajuste no benefício é de 12,5%. Bolsa Família é um programa que faz parte da rede de proteção social e estava há dois anos sem reajuste. O governo anterior prometeu e não deu o reajuste. O presidente Temer determinou o reajuste de 12,5% que as famílias já estão recebendo a partir desse final do mês. Bolsa Família é um programa que tem que ser focalizado naqueles que mais precisam. Por isso, nós estamos fazendo uma ampla operação com a maior base de dados já reunidas de pente fino para separar aquelas pessoas que não precisam daquelas que realmente precisam do programa. Junto com isso, estamos construindo uma base importante de geração de emprego e renda lá no município para fortalecer a possibilidade das famílias se emanciparem com o tempo. E estamos também trabalhando com programas de primeira infância voltados para o início da vida para aquelas crianças filhas do Bolsa Família. A nossa equipe foi conhecer uma família que já recebe o benefício que agora passa em média de R$ 162 para R$ 182. Veja na reportagem de Natália Mello. Dona Francisca veio do Ceará para a Formosa, em Goiás, aos 15 anos de idade. Desde então, trabalha como diarista para sustentar a família. Mas a renda dela e a do marido não são suficientes para cuidar de tanta gente. É com a ajuda do Bolsa Família que Francisca consegue alimentar os nove filhos. Inscrita no programa há mais de 10 anos, a família da diarista é uma das que vai receber um aumento de 12,5% no benefício. A medida vale para pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza cadastradas no programa. O reajuste do Bolsa Família já começa a ser pago aos beneficiários na folha deste mês. Com o aumento, a família de Dona Francisca passa a receber cerca de R$ 140 a mais. Uma ajuda e tanto, onde cada centavo faz a diferença. Uma ajuda muito, porque sem esse Bolsa Família, não sei, a gente tem que passar mais dificuldade. Porque, às vezes, um pacote de arroz aqui em casa dá para três dias. E aí, quando eu recebo, eu compro mais, eu compro dez pacotes de arroz, eu compro mais do que dá para comprar. O Bolsa Família não era reajustado há dois anos. O índice é superior aos 9% anunciados na gestão anterior e está acima da inflação dos últimos 12 meses. Com o aumento, o valor médio do benefício sai de R$ 162 para R$ 182. Também teve mudanças na linha da pobreza e extrema pobreza. Antes, as famílias consideradas extremamente pobres eram aquelas com renda mensal de até R$ 77 por pessoa. Agora, o valor é de até R$ 85. Já a linha da pobreza passou de R$ 154 para R$ 170 mensais. Com isso, o número de pessoas que passam a receber o auxílio cresceu de R$ 13,8 milhões para R$ 13,9 milhões. Já o orçamento mensal do programa passa de R$ 2,23 bilhões para R$ 2,5 bilhões. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o reajuste ajuda os beneficiários a recuperarem o poder de compra, que caiu por causa da inflação. O que nós estamos fazendo é dar um aumento para recuperar esse poder aquisitivo, melhorar de novo o poder das pessoas botarem comida na mesa em casa, que é a linha divisória do que é miséria, pobreza extrema ou o que é pobreza. O ministro destacou ainda que os benefícios do Bolsa Família devem ser temporários. Para isso, o governo trabalha com programas de inclusão para que essas famílias tenham outras possibilidades de renda. Uma das ações é intensificar os cuidados com a criança logo nos primeiros anos de vida. Uma criança bem cuidada nesse período, bem estimulada, ela vai ter uma escolaridade maior, ela vai ter uma renda maior que os seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.